Bom dia! Acorda, piscico! Estamos começando mais um café com piscico. Eu olhei aqui, eu tomei um susto. Nove cafés com piscico já, socorro! Já temos dois meses e um pouquinho. Vamos lá! Já fizeram o seu café? Quer? Bora! Faz o café, me marca na postagem, na foto do café. Envia essa live para um piscico, alguém que você acha que vai se interessar pelo tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início, as coisas que ninguém fala. Deixa eu tomar meu café enquanto você vai enviando aí a live. Quentíssimo! Hoje estamos num lugar diferente. Gostaram do meu novo cenário? Meu novo cenário não, né gente? Já está inaugurado faz algum tempo, mas eu tô... Ai, pra mim é novo ainda. Enquanto eu não completar vários anos vai ser novo. Vamos lá! A live vai ficar gravada, mas vai ficar gravada por tempo limitado. Se você não conseguir assistir a live hoje, corra pra assistir durante a semana porque a gente não vai deixar disponível todas as lives o tempo todo agora no Instagram. Como a gente está disponibilizando em outras plataformas, YouTube, Spotify. Vocês já me seguem lá depois da live. Corram pra me seguir no Spotify, no YouTube. Coloca lá o sininho, dá um like nos vídeos que já estão por lá das outras lives e no Spotify que a gente virou podcast, né? Que agora o café com piscico é chique. Vamos lá, gente? Vamos começar? As perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem. Então, muita coisa que eu tenho aqui hoje na minha colinha está respondendo perguntas da caixinha de ontem. Mas, se você tem dúvida, pode deixar as dúvidas aqui nos comentários. Eu me perco nos comentários. Vocês já sabem que eu fico aqui empolgada falando, né? Eu me perco, vou me perdendo nos comentários. Mas, aí, vocês me sinalizem e depois eu vou voltando, tá? Bora lá, bora começar. Primeiro, por que eu decidi trazer esse tema? Coisas que ninguém te conta. Por que eu recebi semana passada, essa semana, muitas perguntas no direct? Eu estou com dúvida, como é que começa o início. Toda vez que eu abro uma caixinha, tem alguém perguntando sobre como começar, como é esse início, né? E eu sei que todo mundo fica perdido porque eu já fiquei perdida também, né? E tem coisa que a gente só aprende fazendo. Mas, se tem alguém para dizer como fazer, é muito melhor, né? Os erros, eles são permitidos. Os erros fazem parte da nossa vivência. Mas, se tem alguém para dizer assim, olha, esse caminho aqui tem menos erros do que esse, a gente segue, né? Começa o nosso caminho com menos erros. Olha, eu estou vendo aqui, Nádia, Riane, Letícia. Tem gente aqui que está a primeira vez ao vivo, já falou comigo no direct. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver mais quem está. Gilton, Alessandra. Gilton, o café hoje está diferenciado, viu? Depois eu mando a fotozinha da cápsula. Bora lá? Bora começar? Então, primeiro, o início é difícil. E é difícil por vários motivos. Quem viu a minha primeira live, viu que um dos aspectos que foi muito difícil para mim foi a parte financeira, né? Que foi uma parte que pesou bastante para mim. E que pode ser também um aspecto que pesa também para você, para você começar. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como começar sem se desesperar quanto as questões financeiras, tá? Então, por que falar sobre isso? E o que é que se destaca em todos os aspectos do começo, do início? O que é que faz a gente ficar inseguro? Faz a gente se descavelar e pedir socorro? Meu Deus, agora eu quero fazer isso, mas eu não sei como. O fator que se destaca, né? O maior fator é o fato de falta de orientação prática. Nós temos orientações técnicas, nós temos orientações teóricas. Quando a gente fala de orientação prática, o que eu quero falar sobre orientação prática não é da prática do fazer psicopedagógico. de como você fazer a sua intervenção e como você avaliar. A gente sabe que algumas instituições deixam mais a desejar do que outras, mas eu não vou falar sobre isso hoje. O que eu quero falar de prática é o dia a dia, mas o dia a dia por trás dessa avaliação, por trás dessa intervenção, de como a gente começa na prática mesmo. Vou fazer o que agora? Por onde eu começo? E por que a gente tem tanta falta de orientação prática? Porque tem professão que só é professor. Tem professores, tem instituições que prezam sim por profissionais, por professores que tenham prática, até para ensinar as técnicas e tudo mais. Mas uma coisa seja dita, que treino é treino, joga é jogo. Você pode ter tido suas experiências práticas durante a sua formação, seja ela em psicopedagogia, tanto na graduação como na pós-graduação, mas ninguém te fala como você começa de fato, de verdade, agora, socorro. Então, eu trouxe uma listinha, fiz em forma de pergunta para a gente ficar, para ser mais rápido, porque toda vez eu prometo que não vou me demorar e me demoro. Então, bora lá, bora começar. Então, além disso, da questão das disciplinas, além da questão dos professores, que só são professores, e aí tem a polêmica, que os professores dizem assim, quando a gente diz, ah, você é só professor, você trabalha, né? Tem um memizinho assim, que o professor tem todo um trabalho, não estou desvalorizando o profissional, o docente que está na sala de aula, não. Eu estou querendo dizer que muitos desses docentes não têm experiências práticas, nunca montou um consultório, nunca saiu do zero. Tem todo o arcabouço teórico, todas as questões técnicas, mas na hora do vamos ver, a gente não tem como dizer assim, olha, pega isso, é interessante fazer assim e tal, né? E nas minhas aulas, quando eu dei aula, né, em graduação, em pós-graduação, o começo, eu sempre dizia, gente, comecem, vão, a psicopedagogia precisa de vocês. E eu acho, né, que o que faz tantas pessoas terem a especialização em psicopedagogia e não clinicarem, né, de ser um desejo, de ser um sonho e não clinicar, é justamente essa falta de motivação, mas não digo de motivação, de saber por onde começar, né, de ter um caminho para seguir. Bora lá? Primeiro, a gente vai precisar conhecer as nossas demandas, né, para começar tudo, antes de tudo, teve uma pessoa que perguntou na caixinha, Júzi, acabei de me formar, qual é o primeiro passo? O que é que eu faço agora, né? E o primeiro passo é, você quer clínica mesmo? É o seu sonho? Então, comece. E como começar? Primeiro, você vai estudar a sua cidade, você vai estudar o seu bairro, né? Antes, eu tinha na minha cabeça que eu precisava e também por toda uma questão, né, da nossa cidade, de que a gente precisa estar no centro, 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 né? Existe a minha cidade, Paulo Alfonso, para quem não conhece, é uma ilha, né? E eu pensava que não precisava ser dentro da ilha, precisava ser no centro da ilha. E eu ficava, assim, desesperada, quando foi o começo, que a gente foi procurar alguém, né? Quem assistiu sabe o começo. E a gente queria começar e tinha que ser no centro da ilha. E quando eu vim para o consultório que eu estou hoje, as pessoas falaram, ah, você vai ficar um pouquinho mais afastada, vai ficar um pouquinho mais apagada, mas não tem nada a ver. Então, faça uma pesquisa primeiro. Na sua cidade e no seu bairro, veja quem são as pessoas que fazem a psicopedagogia clínica na sua cidade, entendam o que essas pessoas fazem, como elas fazem, onde elas fazem, né? E aí comece a estudar estratégias para o que eu posso fazer igual dessas pessoas e como eu posso fazer diferente. O que vai ser o meu diferencial, né? Então, às vezes a gente se inspira naquela pessoa, sabe que aquela pessoa de determinada cidade, da nossa cidade, é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa que já está no caminho a anos e a gente fica naquela, ah, é a minha inspiração, mas eu tenho vergonha de perguntar, tenho vergonha de seguir, tenho vergonha de dizer que não sei, que estou precisando de ajuda, né? Então, e de pesquisar o mercado mesmo. Então, não tenha medo de pesquisar o mercado. Pesquise sua cidade, pesquise as profissionais e pesquise as demandas da sua cidade. Ah, eu tenho uma psicopedagoga que é especialista em tal coisa. O que eu posso fazer para me diferenciar? Ou se, ah, eu gosto tanto da abordagem dela, o que ela fez que eu gosto? Como é que ela faz? O que ela faz que eu gosto? E trazer isso para a nossa prática, ter especializações. A gente fala hoje muito em definir nicho, né? Você pode definir o nicho e começar já com o nicho definido, estudando todas as estratégias para um público em específico, certo? Então, primeiro você mapeia o seu bairro, você mapeia as profissionais da sua cidade para entender o que elas fazem, como elas fazem, onde elas estão, para você poder começar a estudar as estratégias de como você vai começar. Beleza? Não tem dúvidas ainda, só a Alessandra que colocou aqui. Amei pertinho de mim. A Alessandra vem a pé. Bom dia para quem está chegando agora. Ok. Já fiz tudo isso. Vou me organizar agora para estudar a minha prática, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, qual serviço que eu vou oferecer, como eu vou oferecer esse serviço e onde eu vou oferecer esse serviço. Certo? Aí, alguém me perguntou ontem, acho que, acho que ela está aqui, na caixinha. Eu posso oferecer a psicopedagogia em home care? Pode, pode sim. Inclusive, é o jeito que muita gente começa. Eu não comecei em home care porque eu tive a oportunidade de fazer o estágio em um ambiente clínico e, quando eu comecei, depois que eu saí do meu estágio, depois que eu passei, né, a fase de estágio, que eu comecei a trabalhar na clínica como AP e quando surgiu a oportunidade de sair da função de AP para ir para a função de psicopedagogia, foi uma oportunidade que me surgiu clinicamente para dividir uma sala com alguém, para estar numa clínica, né, foi um convite que outras profissionais que estavam montando a clínica me fizeram. Então, eu topei imediato, mas teve muitos, muitas padrinhas aí no caminho, até eu chegar aqui hoje. Letícia colocou aqui, iniciei no meio da pandemia, meus atendimentos começaram a domicílio. Exatamente, Letícia. Então, é um jeito de a gente oferecer o nosso serviço sem a estrutura toda que a psicopedagogia clínica demanda, né. Então, assim, quem já me viu em outros lives, em outros cafés com psico, a gente já falei, né, que o fazer clínico, que a psicopedagogia clínica é o fazer clínico, não é o lugar onde você está. Então, o seu consultório pode ser a casa do seu cliente, no home care, o seu consultório pode ser uma pasta, a pasta lá dos seus clientes, a pasta que você coloca lá embaixo do braço e vai para a casa do seu cliente, pode ser uma caixa com seus recursos, com as suas coisas, o seu consultório, pode ser a sua casa, né. Então, não é o lugar, é o fazer. Silmara colocou aqui, por falar em estágio, muito obrigada por me incentivar a ir procurar o estágio, não remunerado, eu consegui, uhuuu, ai, minha gente, não consigo não comemorar, pera, calma, obrigada por ter me orientado também, ai, minha gente, olha, eu mesmo, não o senhor conhece, porque a gente dá uma dica tão, que para a gente é pequena, né, e para outra pessoa faz tanta diferença, eu, ai, peraí, eu fico muito emocionada, em ajudar pessoas de tão longe, que nunca viu a gente, que me acompanha por aqui, né, e saber que eu faço diferença na vida dessa pessoa, me emocionei, peraí, deixa eu me recompor, mulher, você me, me, tirou das estripeiras, estou sensível, eu sou assim, manteiga derretida, né, minha gente, vamos lá, vamos seguir, parabéns, Silmara, estou muito feliz por você, depois me conta no direto, os detalhes, vamos comemorar, bora lá, então, pode ser sua casa, pode ser a sua caixinha, pode ser a sua pasta, o home care funciona, é ótimo, Letícia, depois se quiser dar dicas, aí, Letícia, do atendimento em home care, é importante para a gente saber, né, eu não tenho essa experiência de home care, mas uma coisa que eu acho interessante, a gente prestar atenção no home care, é, primeiro, educar a família, e estruturar aquele ambiente para receber a sua sessão psicopedagógica, né, então você precisa entender que existem demandas de cada espaço, de cada família, que muitas vezes a dinâmica daquela família vai atrapalhar o teu atendimento, né, então, quando a gente chega na clínica, o consultório, no consultório mesmo, em outro espaço, a gente já percebe que a dinâmica da família, ela muda o atendimento, às vezes aquela família que chega atrasada, às vezes aquela família que chega adiantada, às vezes aquela família que é mais agitada, então, a dinâmica de como aquela casa funciona, interfere na nossa prática clínica, na clínica, imagine na nossa prática clínica em home care, então, a gente precisa pensar nessas questões, mas você pode começar assim, outra coisa que eu vou pegar o gancho de Letícia para, é, dar a dica de como começar, Letícia começou no meio da pandemia, num caso total, né, numa situação adversa, então, não espere para começar, não existe dia certo, não existe hora certa, não existe, é, um bilhão, dia do calendário que vai dizer assim, é o dia certo para você começar agora, se você quiser começar em dezembro, você começa, né, o dia certo, o momento certo é você estar preparada para começar, preparada como? Conjunto, você precisa saber tudo, não, você precisa estar preparada para você, né, eu quero fazer isso, e estar disposta a caminhar esse, esse, nessa estrada, né, ó, Letícia colocou aqui isso, antes de iniciar, eu comecei com os pais, cada casa, eu separava um ambiente só para os atendimentos, um espaço onde não tinha movimentação de pessoas e sempre orientava para parar a criança, perfeito, e não concorrer com os estímulos, né, então, às vezes, é uma sala, é uma sala que tem TV, é uma sala que passa pessoas, é uma janela que, sei lá, tá, tá perto de uma rodovia, de uma rua, enfim, né, a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes no home care. Meia hora antes, tirando as telas, precisa tudo estar em alinhamento com a comida, muito bem, isso é isso mesmo, né, você está ainda nas dicas, eu estou repassando porque não tenho essa experiência, mas quem quiser começar com o home care, pode começar, e deve, né, não tem espaço, não pensei ainda no espaço, não vou fazer isso, eu quero fazer isso, né, tem muitos profissionais que estão no home care e ficam no home care porque funciona dessa maneira para elas e para as famílias que elas atendem, tá certo? Tomar um café para a emoção passar? Bora lá? Opa! Cuidado para não cair. Jú, sim, mas eu quero ter o meu consultório, eu quero fazer psicopedagogia clínica no meu consultório. O que é que, como eu posso fazer? Existem várias possibilidades. Você pode ir atrás de uma clínica e locar uma sala para você, né, e aí você montar a sua sala do seu jeito. Você pode ir numa clínica, procurar um profissional e sublocar uma sala junto com esse profissional, né. Tem clínicas que oferecem horários, né, outurnos, olha na tua cidade, pesquisa um espaço que seja interessante para você e começa a conversar com as pessoas, pesquisar preços de como é. Se for sublocação, é uma sublocação por valor fixo, é uma sublocação por porcentagem e aí vocês vão se organizando para isso, certo? Pode ser uma sala locada ou sublocada num prédio, num lugar empresarial. Pode ser num shopping, né, tem muitas psicopedagogas, tem muitos médicos, muitos terapeutas que tem salas em shopping e que funcionam demais, né. Tem a questão de que você montar um espaço na sua casa e ser o seu atendimento, né, clínico, o seu fazer clínico ser na sua casa. E tem a possibilidade de você montar o seu espaço, de você montar a sua recepção, de você montar toda uma questão. Mas aí a gente precisa ver, vai precisar de funcionário? Você tem como pagar esse funcionário? Quanto vai ser esse funcionário? Quanto é que vai te custar isso, né? Então é importante a gente se atentar para tudo isso, observar as questões, as burocracias das nossas cidades, né, de cada demanda. Eu vou montar uma clínica. O que é que eu preciso fazer? Aí você vai ter que pesquisar na sua cidade a questão de alvará, de como vai funcionar, de liberação. E se precisa o bombeiro ir lá, inspecionar. Tem todas essas questões de prédio, de estrutura mesmo que precisa ser feita, né. E aí eu recomendo que você escolha o jeito que você vai fazer. Pesquise como vai encaixar melhor na sua vida ou no seu momento atual. Não, não tem problema nenhum depois. Ah, a gente só vai começar na minha casa e depois eu vou para o atendimento clínico numa clínica. Enfim, né. Mas aí pesquisa as demandas da sua cidade e como resolver essas burocracias. Deixa eu ver mais. Karine colocou. Meu caso, estou em uma clínica em um horário específico. A gente pode, né, locar a sala, alugar a sala por horários. Tem clínica que faz assim, que funciona. E aí, geralmente, essas salas são salas mais genéricas. Que quando você vai atender, você precisa organizar o ambiente para acolher seu paciente, né. Para uma sessão. E quando você sai, você precisa deixar tudo certinho, tudo organizado. Você não pode deixar suas coisas lá porque vai ter outro profissional de outra especialidade que vai usar aquela sala posteriormente, né. É interessante, dá certo também. Então, vejam possibilidades que tem na cidade de vocês e que caibam tanto no orçamento quanto nas possibilidades de vocês, certo? Jússi, já sei que já escolhi o jeito que eu vou montar, que eu vou atender. Já escolhi o ambiente que eu vou atender. Como é que eu faço agora para montar a sala? Bora lá. Quem tem dúvida de como montar a sala? Bota aí, falou. Ou quem já tem sala, digam as experiências de vocês nos comentários. É bom compartilhar, né. Comigo foi de um jeito, mas com vocês pode ser diferente. Como montar a sala para os meus atendimentos psicopedagógicos? Existem várias possibilidades, mas primeiro você precisa pensar na sua demanda, né. Quem você vai atender? Como você vai atender? Para depois você montar a sua sala. Quem viu, né, lá no começo, a primeira live, e quem já me segue por aqui há algum tempo, viu em algum TBT, como era a minha sala antes, a primeira sala, e viu como era a minha sala aqui. Assim que eu cheguei, que eu usei os outros móveis, né. Então, para o tamanho da sala, os meus móveis eram bem pequenininhos, ficava tudo perdido. Porque a minha outra sala era metade dessa que eu estou hoje. Acho que menos da metade do que essa que eu estou hoje. Então, era tudo muito pequenininho, apertadinho. E quando a gente veio para cá, que colocou os móveis, ficou tudo meio fazendo eco, sabe? Carine colocou, eu vou iniciar essa semana, porém, não sei o que preciso ter para levar. Hum, Carine, vamos ver, converse comigo no direct, que é coisa mais específica. Joyce, meus planos é começar sublocando, minha dúvida é justamente os materiais que devo levar. Beleza, então a dúvida das duas. Vamos, vamos, vamos por partes. Tem isso lá no meu roteirinho. É de Fran Simaia. Montei minha sala em empresarial e montei duas salas. Uma para meus atendimentos e outra para minha sócia, que é analista de comportamento. Temos uma pequena recepção. Muito bem. É legal assim, ó, também funciona, tá? As meninas montaram tipo uma clínica, né, com duas salas, né, um espaço com duas salas e uma recepção. Aqui, a clínica que eu estou hoje, tem uma recepção na frente, que é um espaço bem grande, tem uma primeira recepção e uma recepção na frente da minha sala. Mas eu não uso a recepção da, assim, não contratei ninguém, né, não tem ninguém específico. É a funcionária da clínica, eu não tenho funcionários ainda. O meu funcionário que trabalha ali, que tá ali sentado, ele não recebe não por isso, pelos trabalhos que ele faz pra mim. É exploração. Então, eu não tenho recepcionista, eu faço tudo, tá? Então, vai de vocês. Como é que a gente vai montar a sala? Primeiro, a gente vai pensar em quem a gente vai atender, né? Vamos lá. Avaliar quem a gente vai atender, né? Você já escolheu seu público, já sabe quem você vai atender. Mais ou menos, você pode ir decidindo isso no caminho. E aí, você vai ver. Eu vou atender criança muito pequena? Eu vou atender adolescente? Eu vou atender adulto? Eu vou atender idoso? Porque aí você precisa ter mobília específica para essas crianças, esses adolescentes, adultos, idosos. Por quê? Se for um idoso, a gente vai precisar pensar nas possibilidades de acessibilidade, né? A porta é ampla ou não? Porque tem as questões, né? Quando a gente, a psicopedagogia, quando trabalha na reabilitação de idosos, geralmente são idosos que sofreram algum dano e que precisam dessa estimulação, né? Então, às vezes, são cadeirantes ou estão usando moletas e tem todas as especificidades dos idosos, né? Eu não atendo idoso, então, o meu espaço não é adequado para o atendimento de idosos. Eu atendo crianças e adolescentes e o meu espaço tem duas salas. Uma sala bem infantil, né? Cheia de perequetê, bonitinho, fofinho. Tem nuvem, tem tudo que eu... Tem cadeirinhas pequenininhas, tem puff, tem um monte de coisa, né? Mas os adolescentes gostam de vir para cá também, viu? Ficar deitado no puff, de tirar... Tia, me deixa aqui dois minutos, por favor, para eu descansar minhas costas. E aí, a gente vai adaptando, né? E tem um espaço para acolher os pais e para acolher os adolescentes, fazer o atendimento dos adolescentes e acolher os pais, fazer as anamneses, enfim. Então, tem dois ambientes. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma mesa, você vai precisar de cadeiras. Se você for atender criança, você vai precisar de um tatamezinho ou de um tapetinho porque as crianças gostam de ficar no chão. Então, tem toda uma questão de... Perdi o raciocínio aqui, peraí. Tassi colocou aqui para fazer um tour para mostrar, né? Pronto, vou fazer. Calma. Não me desconcentrei não, pelo amor de Deus. Então, Ju, se eu posso montar um lugar para atender o público em geral e depois eu ir decidindo, depois eu ir organizando, pode, tranquilo. Mas aí, você bote na cabeça que vai precisar no mínimo de uma mesa, de uma cadeira que atenda as necessidades do público em geral. Então, tem criança, por exemplo, que fica desconfortável na cadeira grande, né? E aí, também, se for uma cadeira pequena, quando você vai atender adolescente, adolescente fica todo assim, ele já tem uma dificuldade, né? De posturar, enfim, por várias questões. E se você bota ele num espaço pequenininho, numa cadeira pequena, eles tendem a ficar mais curvados e aquela situação fica mais desconfortável, né? Você não precisa encher o seu espaço de imobília, não precisa encher de coisa, encher de brinquedo, fazer uma decoração ultra mega power, né? Vou falar de novo do início, do meu início, da primeira live, quem estava na primeira live, quem assistiu o primeiro episódio do Café com Psico sabe que eu comecei bem pequenininha e que tem ali quase 10 anos de caminho. E aí, fazendo, e andando, e caminhando. E só esse ano eu consegui a estrutura que eu tenho hoje. Então, não pense que você precisa começar com o investimento superar, né? E apesar de, quem viu lá, vou repetir aqui porque tem muita gente hoje, apesar de ser uma coisa bem pequenininha, de ter sido, ter tido poucos móveis, pouca coisa, eu tive a ajuda de muita gente, minha mãe doou uma trateleira, me doou outras, duas trateleiras, minha mãe me doou, eu mandei fazer os móveis e mesmo assim, nós ficamos endividadas, né? Por isso também a necessidade de me falar sobre isso. Então, você vai precisar do mínimo para atender os pais e para atender as crianças, né? De imobília, pense na imobília para o seu público, Mas, em geral, você vai precisar de uma mesa, de uma cadeia e de uma impressora. Tenha um computador, né? Pode ser um notebook, um computador de mesa e uma impressora. Na hora de comprar sua impressora, compre uma impressora de qualidade. Compre uma impressora boa e compre uma impressora daquelas que tem o tampizinho de tinta, como é a mãe? É impressora? Boquinha. Boquinha. Compre essa impressora porque a gente vive imprimindo. A gente vive fazendo impressões. E tem uma coisa de qualidade para você não ficar tendo que rebou o cartucho. Ai, meu Deus, e agora? Preciso imprimir um relatório. O relatório saiu todo cagado porque a tinta da impressora está ruim. Então, verifique os jatos, veja tudo certinho. Também, né? Dá a manutenção dos seus aparelhos. Para quando você precisar, está tudo ok. Tá bom? Então, espaço alfabetizar. Colocou. Quanto tempo duram seus atendimentos? Os pais ficam aguardando no local? Os meus atendimentos duram cerca de 50 minutos. Às vezes dá uma passadinha, às vezes eu libero a criança antes. Ontem, por exemplo, aconteceu um episódio de que a criança passou mal. Em casa, já tinha muito tempo que ela tinha passado mal. Mas, mesmo assim, ela estava ainda molinha, né? Ela não tinha dormido bem na noite anterior. Eu precisava concluir a avaliação dessa criança. E a mãe achou pertinente e trazê-lo. Mas, aí, a gente foi fazendo o atendimento. E, no fim do atendimento, ele já estava bem cansadinho. E assim, olha, vamos parar por aqui. Vamos embora. Depois, em outra oportunidade, a gente termina. Porque a gente precisa ver também isso da criança. Geralmente, são 50 minutos. Às vezes, né? Quando a criança é muito pequena, quando a gente está fazendo intervenção precoce. A gente precisa ver a dinâmica da criança e tal. A gente precisa tirar um intervalinho. Para conversar com os pais no final. Então, geralmente, esse intervalinho. A minha agenda. Olha, estou dando dica de mentoria, viu? A minha agenda, ela é dividida de uma em uma hora. Antes, bem antes da pandemia, os meus atendimentos eram de 40 minutos. E era assim. 8, começava de 8. 8, 8h40, 9h20 e ia até meio-dia. Depois, começava. 2h e descia até 7h, 8h. E assim. Digo uma coisa para vocês. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque você conversa com os pais correndo. Você atrasa seus atendimentos. A gente precisa ter previsibilidade de que pode ocorrer um atraso da família. E é um acordo de contrato que vocês vão fazer também depois. E é interessante. Isso é uma aula à parte, né? Do que você vai combinar com a família. Os acordos. Das questões que vão ter lá no seu contrato. Mas, geralmente, a gente precisa pensar nessas possibilidades. Então, hoje, com a pandemia, eu tenho um tempo para higienizar os objetos. Eu tenho um tempo para higienizar o chão. As coisas que eu usei. E de ter também um tempinho para conversar com os pais. Então, quando eu sei que eu vou precisar, né? Eu sei que eu vou precisar conversar com os pais. Eu já planejo a sessão para que o próximo, a próxima pessoa, o próximo cliente, a criança, o adolescente. Não use os mesmos objetos que o outro usou. Porque aí, eu não vou ter tempo de limpar. Porque eu vou conversar com o pai. Então, eu já deixo num lugarzinho a parte. Num lugarzinho separado. Para não usar esses objetos. E quando eu sei que vai ser rapidinho que eu vou conversar. Aí, eu converso. Libero a criança. Nesses dez minutinhos, né? E vou higienizar a sala. E aí, eu comentei com alguém esses dias. Assim, eu fiz uma visita escolar. E a escola perguntou como é que estava. E eu disse assim. Eu estou muito cansada. Porque, além dos atendimentos. A gente está fazendo uma faxina. Eu estou fazendo uma faxina. Entre um paciente e outro. Eu estou tomando esse cuidado. De eu limpar a sala. Porque eu sei o que eu usei. Como eu usei. Como a criança manipulou. O perfil daquela criança. Se ela vai botar coisa na boca. Se ela não vai. Para poder deixar tudo preparado. E evitar a contaminação. E todas essas questões. Que é a grande dificuldade dos pais agora. Durante a pandemia. Em ir até a clínica. Então, a gente precisa garantir. A segurança da criança. Perante as condições que nós estamos hoje. Então, hoje. O meu atendimento é de 50 minutos. Com 10 minutos. Na agenda. Entre um e outro. Para poder fazer a higienização. Informação dos itens. E da sala como um todo. Deixa eu ver mais aqui. Que eu me perdi. Primeiro. Você vai se atentar. Aos estímulos. Né? Não. Uma coisa que não me contaram. Foi que. Eu preciso. Eu precisava. De coisas fechadas. De armários fechados. Como tem aqui agora. Um armário fechadinho. Eu tinha. Duas prateleiras. Uma vertical. E uma que ia na parede. Que as minhas coisas. Os brinquedos. Ficavam todos lá. E quando eu comecei a atender. Crianças pequenas. Ou. Crianças. Dentro do transtorno do espectro autista. Eu via que aquilo ali. Para a gente. Acabar demais. A minha sessão. Que eu precisava esconder. Jogava lá para outra sala. Escondia num balcão. Que eu tinha. Embaixo. Assim. E aquilo. Dava muito prejuízo. Né? E eu preciso. Ninguém me contou isso. E a gente vai aprendendo com a prática. Então. Hoje. Eu tenho muitos armários. Armários fechados. Para poder guardar. Tudo que eu não vou usar. Durante a sessão. E só deixar disponível. O que eu preciso. Né? Então. Dentro das estratégias. Do planejamento de cada criança. Eu coloco aqui. Eu coloco aqui. Eu coloco nas outras coisas. Coisas que estão visíveis. Coisas que a criança. Que dê oportunidade para a criança. Solicitar. Coisas que. Eu preciso que ela trabalhe. Mas para eu não falsar. O uso daquele item. Daquele brinquedo. Daquele objeto. Eu deixo ali disponível. Então. Às vezes. Tem uma casinha de boneca aqui. Que tem uma luzinha assim. Aí. Aí. O que é que eu faço? Boto o que eu vou usar. De baixo. Lá. No cantinho. Que tem uma luz. Que tipo assim. Sabe. Um show. Que. Um holoforte. Assim. Vai. As luzes. Sai. Para. Para o artista. É tipo isso. A luz faz. No brinquedo. Que eu quero que a criança use. Ela já vai direto. Então. É meio que isso. A gente precisa preparar o lugar. Né? Crianças com TDAH. Tem dificuldade também. Para ficar. Com muitos estímulos. E aí. A gente precisa se atentar para isso. As cores. Que você vai usar. No seu ambiente. É importante. Uma cor que fez. Eu tive a péssima ideia. Quer dizer. Alguém teve uma ideia. E eu tive a péssima ideia. De aceitar a ideia que ela teve. De colocar um marrom. Um negócio meio areia. Não sei. Foi horrível. Foi horrível. Os meninos chegavam aqui. Tipo. Davam um negócio assim. Uma canceira no menino. Sabe? Que antes era branco. Aí ficavam com muita. Assim. E a gente que passava muito tempo. No ambiente. Ficava alinhada. E depois a gente botou um tom. Que não tinha nada a ver. Ficou horrível. Olha. Pense na tragédia. Então é importante. A gente pensar. Também. Nas cores. Que a gente vai usar. Né? Aquelas bolinhas. Que tinham antes. Foi também uma péssima ideia. Ficou lindo. Todo mundo. É. Todo mundo. Elogiou. Que as cores ficaram legais. Se eu tivesse colocado só as cores. Ficava interessante. Eu não tivesse a ideia de botar as bolinhas. Para deixar mais bonitinho. E os meninos assim. Olhavam as bolinhas. E tinha um. Que tinha a sensação. Que as bolinhas iam cair. Né? Que tinha uma questão de sensibilidade visual. Que eu achava que as bolinhas iam cair nele. E ele não chegava perto da mesa. Não chegava perto da parede. Que eu queria. Né? Então foi uma péssima ideia. Foi horrível. Então pensem. Nessas questões. Tá? Vou seguir. Que eu já saí aqui do meu rumo. Da minha pauta. Bora lá. É. Pronto. Ju. Sala tá ok. O que é que eu vou comprar agora? Bora lá. Eu cometi um erro. De fazer uma lista gigante. Peguei um empréstimo no banco. Me endividei. Comprei os danados dos itens. E tem item que eu nunca nem usei. Pra vocês terem ideia. Né? Então pensando. Né? A gente coloca no Google. Lista de materiais psicopedagógicos. Aí vem uma lista gigante. Uma lista com coisas bem genéricas. Que você não vai usar nunca. 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 Então. Personalize. Os itens que você vai comprar. Tem coisa que a gente usa. Com o público em geral. E tem coisas que são bem específicas. Então. Eu sugiro que você dê uma freadinha aí. Viu? Dona moça. Tira o pé do acelerador. Que a gente se encanta. A gente fala. Meu Deus. Que coisa fofinha. Que coisa bonitinha. Ai. Ou a gente vê. Né? Nos outros consultórios. Meu Deus. Você tem uma girafa. Eu quero. Olha como é fofa. E depois você compra. Você não usa pra nada. A girafa. A girafa fica parada. Não serve pra nada. É só serve pra você ficar mais pobre. E pra empolgada. Espaço alcobertizado. Colocou empolgada. Aí a gente se empolga. Porque a gente vê tudo fofinho. Bonitinho. Ai. Meu Deus. Na sala de fulana. Funciona. Vou comprar. E no fim. Não rola pra gente. A gente caixa dinheiro. A gente. Deixa lá um objeto. Que muitas vezes vai ser só decoração. Que não funciona. E. Pra quem tá começando. Um objeto que vai ser só decorativo. Não funciona. Né. Os objetos precisam ser funcionais. Bora lá. Então. O que é que eu vou comprar? Primeiro. Veja a sua demanda. Quais são os pacientes que eu quero atender? Ah. Eu quero atender criança. Então. Eu vou comprar. Coisinhas. Que eu posso usar com todas as crianças. Né. Depois. Ou vou atender adolescente. O que é que eu posso comprar. Para os adolescentes. Né. Ah. Eu vou atender idoso. Aí. O negócio é mais embaixo. Porque você vai ter que ter. Conhece. Profundo conhecimento. Do público. De como esse cérebro. Aprende. E reaprende. Né. Como é que você vai. Reabilitar isso. Essa aprendizagem. Pra você escolher. Os seus recursos. Né. Então. Primeiro. Pesquisa. O que você quer fazer. Eita. Eu quero atender no geral. Porque eu ainda não decidi. Então. A gente. Pode. Comprar. Coisas. Gerais. Né. Então. Tem uma coisa. Que quando a gente começa. A gente faz muito. E eu até hoje faço. Que é. Objetos. Tipo. Dai. Né. Tipo. Faça você mesmo. A gente vai lá. Usa objetos recicláveis. Pra trabalhar. A demanda daquela criança. Então. Tem coisas que a gente pode comprar. Como. Alfabeto. Como. Alfabeto móvel. Que Letícia colocou aqui. Né. Questões. Objetos. Brinquedos. Com número. Com letras. Quebra cabeça. Jogos de tabuleiro. Jogos de trilha. Trilha. Aqueles que jogam o dadinho e saem. Um. Dois. Três. Né. Assim. Jogos de tabuleiro. Que mais. Que aí. Dá pra gente. Itens que dê. Pra gente usar. Com várias idades. Cartinhas. Jogo da memória. Né. Então. Tem coisa que dá. Pra usar. Com várias idades. Alguém me perguntou. Uma vez. Que se dava. Qual era. Um. Um jogo. Um recurso. Que dava pra usar. Pra todas as idades. E o Uno. Ele é. Um jogo. Bem coringa. Dá pra gente trabalhar. Uma imensidade. De habilidades. Né. Dá pra trabalhar. Ordem crescente. Ordem decrescente. Dá pra trabalhar conjunto. Com as crianças menorzinhas. Que não sabem. Nem número. Dá pra trabalhar. Um. Um. Dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Categorização de cores. Né. Dá pra fazer. Um. Um monte de coisa. Com o Uno. Tanto com os pequenininhos. Quanto com os maiores. Né. E aí. A gente vai variando. E usando. O mesmo brinquedo. Né. A gente fala tanto. Quando. Fala em transtorno do espectro autista. Que a gente precisa ensinar a criança. A variar. É. A usar. O. O brinquedo funcionalmente. E a gente não faz isso. A gente quer comprar todo o brinquedo. Porque cada brinquedo tem uma função. Quando na verdade. Não. A gente pode usar. Né. Ter essa flexibilidade cognitiva. Ter essa criatividade. Pra ajustar o recurso. Pra demanda. Pros objetivos. Que a gente precisa. Carine. Carine. Colocou aqui. É. Aline. A gente se encanta com os brinquedos. E parece que eu não cresci. Amo brinquedo. E. Aline. Colocou. Né. A gente se encanta. E vai comprando. E Fernanda. Colocou. Muito eu. Compro muito. E não uso. Pois é. E essas coisas são caras. Né. A gente. A gente pega um negócio daquilo ali. Só ali. Naquelas duas torres. Tem mais de duzentos reais. E duzentos reais. Quando a gente tá começando. São duzentos reais. Né. A gente precisa pensar nisso. O que é que eu posso. Eu só tenho duzentos reais. Eu vou comprar duas torres. Ou eu vou comprar mais coisa. Eu posso comprar um monte de papel. Eu posso comprar tesoura. O que é que eu posso fazer. Ah. Trabalha a motricidade. Aquelas torres lá. Que eu vou gastar duzentos reais. O que é que eu posso trabalhar. O que é que eu posso comprar. Pra trabalhar a motricidade. De uma forma diferente. Né. Então. É. Não se empolguem com os brinquedos. Tá. Ah. É de France. Maia colocou. Qual cor você sugere? Comprei muita coisa. Quando eu entrei no curso. E tem algumas que não usei. É verdade. Qual cor você sugere de... De ambiente? Me fale. Deixa eu ver mais aqui. Aline colocou. Isso. Às vezes a gente pode desenvolver uma habilidade utilizando materiais recicláveis. E ter a mesma eficiência principalmente em sala de aula. Principalmente. E quem veio de sala de aula tem muito isso, né? Porque professora. Principalmente a educação infantil. É corte. Recorte. E... Eu cansei só de pensar. Eu cansei só de pensar na quantidade de coisa que a gente faz na educação infantil. Né. De trabalhos manuais. A gente precisa ser artista mesmo. Aí eu não tenho essa via artística. O negócio é meio assim. Tá troncho. Mas tudo bem. A gente vai fazendo. Né. Caixa é brinquedinho. O menino adora caixa. Pega o brinquedo que você comprou. Guarda a caixa. Comprou um livro na Amazon. Guarda a caixa. Lá em casa. Tem tanta caixa. Lá em casa tem tanta caixa. E tem uma coisa assim, né? Que o que... Tá sempre diz. Você vai usar isso pra alguma coisa? Toda vez que ele compra alguma coisa. Que a gente compra alguma coisa. Antes de jogar fora ele pergunta. Isso vai ser útil pra você? Então faz essa pergunta também. Quando você comprar uma coisa. Que vier numa caixinha. Quando você comprar uma coisa. Que tenha uma... Uma sacola interessante. Uma embalagem interessante. Não jogue fora não. Antes de você jogar fora. Se pergunte. Isso vai ser útil pra mim pra alguma coisa? Ali tem um porém. Que a gente vai virando. Um quarto de sucata. Um negócio gigante. De coisas que um dia eu vou usar. Se você guardar. Se você pensou no que fazer. Isso vai ser útil pra quê? Se for útil pra você. Pensou? Fez. Se não pensou. Guarda. Pensa de novo. Veja aqui. Se não fizer. Joga fora. Porque senão a gente vai entulhando coisa. Que pode vir a ser um recurso. E nunca faz. Letícia. No início eu fiz muito recurso com material reciclado. Todo mundo faz. Letícia. Não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha pra quem vai começar. Eu fiz. Todo mundo faz. É importante pra gente. Ter contato. Com as nossas habilidades manuais. É interessante pra gente. Flexibilizar. Questões cognitivas. Usar as funções executivas. É interessante pra gente. Pra pensar. Numa sessão. Personalizada. Para aquela criança. Então. Não é vergonha pra ninguém. É muito importante. E se você tem todos os recursos do mundo. Mas a sua criança. Precisa de um recurso reciclável. Você tem que fazer. Né. Então. Então. Às vezes. A gente leva. Para construir junto com a criança. Né. Leva a caixa. Leva. A tinta. O rolinho de papel. Né. Papel toalha. Papel de. Enfim. A gente usa para. Trabalhar junto com a criança também. Então. Relaxem. Com essa questão. De comprar brinquedos. Eita Jússia. Eu já comprei um monte de coisa. Eu não sei para onde usar. Quando você estiver planejando. As suas intervenções. As suas avaliações. Com. Aquele paciente. Planeje. Tecnicamente. Né. Com base teórica. Mas. Olhe também. O que você tem no seu ambiente. O que você tem na sua casa. Eu tenho aquele vinho ali. O que é que eu vou fazer com aquele vinho? Ah. Eu posso trabalhar habilidades motoras. Com a colher. Eu posso trabalhar habilidades motoras. Com a escova de dente. Ah. Vamos falar o dente do vinho. A gente já trabalha sensibilização da criança. Para o uso da escova. A gente já trabalha habilidades manuais. A gente trabalha um monte de coisa. Né. O que mais? É de França. Colocou. Hoje meu investimento foi uma boa impressora e uma plastificadora. Agora faço meus recursos de acordo com os meus atendimentos. Perfeito. Não tenho plastificador ainda. Mas. Vou comprar. Porque realmente a gente precisa. Tem muita coisa. Aline. E essas mesmas torres podem ser feitas bem parecidas utilizando material reciclado. Pode. A gente consegue fazer com outras coisas. Né. Com papel. Com palitos. Enfim. Ela colocou aqui a cor sim do ambiente. Então menina. Eu sou péssima para isso. Vocês já viram que não deu certo as cores que eu escolhi. As cores não funcionaram. Gente. Eu vou separar uma foto depois. Tinha um papel de parede. Dessa cor aqui desse vinho. Floral. Que era horrível. Horrível. Eu coloquei. Também apanharam uma péssima ideia. Também apanharam uma péssima ideia. E ficava de frente para os meninos. Mas o menino ficava assim olhando. Chamava a atenção. Olha a cor. Uma parede gigante. De quatro metros. Na frente da criança. Na frente do adolescente. Olhando assim. Então foi péssima. Eu sou péssima para isso. A arquiteta. Que planejou. Eu amei. A escolha das cores. Nós tivemos tons de cinza. E de bege. Bem clarinhos. Para não fechar. Então tem toda uma questão. Tem todo um estudo. Que eu não sei. Então eu sugiro que seja. O mais claro possível. Se for uma cor. Se não for branco. O mais claro possível. E para a parede toda. E não faz parte do meu perfil. Do meus gostos pessoais. Usar cores assim. Nos ambientes. Então quando eu fui escolher um tatame. O tatame colorido. Não me agradava. Então eu escolhi um tatame de uma cor só. O puff. É um puff branco. As cores. Elas tem tons mais pastéis. Porque eu gosto das cores. Sim. Assim. Coloridão. Mas em pequenas quantidades. Porque senão. Eu fico agoniada. Fico avechada. Não dá certo. Deixa eu ver. Se tem mais aqui. Olha. Tampinhas. Caixa. Falete picolé. Sim. Isso serve demais. A Lina colocou. Guardo tanto. Que as vezes não tem onde colocar. E o meu marido. Até me chama de. Amontoadora. Desse jeito. Bora lá. Eu também. Tenho tentado trabalhar isso em mim. Desprender algumas coisas. Estou fazendo fichinhas coloridas agora. E plastificando. Muito bom. Peça de encaixe. Acha importante? Acha. Peça de encaixe. Eu até coloquei aqui. Peça de encaixe. Blocos. Quebra-cabeças. Trilhas. Cartinhas. E material escolar. De qualidade. A gente vai comprar material escolar para sempre. Folha. Papel. Socorro. Meu Deus. Então. A gente. Compre de qualidade. Vai comprar um hidrocor. Uma canetinha. Um lápis de cor. Massinha. Compre coisa de qualidade. Porque senão. Você vai ficar recoprando sempre. Porque aquele lápis. Horrível. A criança faz a ponta. Ela não faz. Ah. A criança tem dificuldade nas habilidades motoras. Não consegue fazer a ponta do lápis. Mas. Às vezes. A madeira do lápis. É tão ruim. É tão dura. Que nem você consegue fazer a ponta do lápis. Precisa usar um estilete. Uma lógnita para poder fazer. Né. Então. Tenha coisa de qualidade. É caro. É caro. Mas você compra uma vez. Usa. 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 Quando acaba. Você compra de novo. E não fica nessa coisa de recomprar. 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 Certo? Bora lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Beleza. Vou seguir. Outra coisa. Antes de pensar. Em tudo que você precisa comprar. De recurso. De material. De mobília. Invista em conhecimento. Júli. O que é essencial. Na psicopedagogia clínica. A psicopedagoga. Entendeu? Então. É essencial que você esteja preparado. Se já dá insegurança na gente. A gente começar. Com toda uma preparação. Imagine. Sem. Né? Então. Se você vai. Se você tem dinheiro. Para comprar recursos. E você tem dinheiro. Para. Fazer cursos. Prefira fazer um curso. E aí você vai. É. Fazendo um reciclado. Fazendo faça você mesmo. Usando o mesmo. O mesmo brinquedo. De outras maneiras. Né? Inventando. Inventando coisas. Mas. Em vista. Em curso. Em vista. Em treinamento. Em formação. Porque isso é que vai te diferenciar. De outras pessoas. Né? O. O essencial. Para a sua prática. É o seu conhecimento. Por que. Júli. Por que. Na prática clínica. A gente vive altos e baixos. E. Quando você pegar. Num. 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 Que não seja tão favorável. A única coisa. Que não vão te levar embora. A única coisa. Que não vai embora. Junto com. A situação difícil. É o seu conhecimento. É o tanto que você investiu. É. Na sua formação. Então. O que é essencial. Para a prática clínica. Na psicopedagogia. É a psicopedagoga. É você. Então. Invista em você. Invista em conhecimento. Compre livros. E leia o livro. Não saia não. Igual os recursos. Não saia não. Comprando livro. Eu sei que eu indico o livro aqui. E hoje. Eu não trouxe livro. Para indicar. Justamente por isso. Por que. A gente sai comprando tudo. Que as pessoas. Indicam. E a gente não presta. Não para para ler. Eu já fiz isso. Tem livro lá. Na talagem. Estou mentindo? Não. Não estou mentindo. Porque. Temos. Temos. Que ele também. É compulsivo de livro. Hoje eu coloquei uma. Um TBT. Né. Um. Que o. O Instagram sugeriu. Como uma recordação. Há sete anos. Eu coloquei um post. Que dizia. Você será mais elegante. Se você. Tiver. A sua biblioteca. Maior. Do que. O seu guarda roupa. Continuo pensando assim. Mas. Com pequenas alterações. Né. Compre livro. Sim. Livro é importante. Mas. Compre um livro. Que você vai ler. E que seja importante. Para as suas demandas. Não adianta comprar livro. Que não vai ler. Outra coisa. Ah. Você falou de formação. Eu só. Só posso usar livros. Eu tenho que comprar livros. Eu tenho que fazer cursos. Os cursos são importantes. Sim. Os livros são importantes. Mas tem muita informação na internet. Oba. Tem informação na internet. De graça. Uhul. Cuidado. Se certifique das suas fontes. Porque a psicopedagogia. É nova. Mas ela tem um caminho. E tem coisa que está muito ultrapassada. Então. Olhe. Veja. Pesquise. Tem embasamento científico. Por quê? A gente vê esse monte de brinquedo aqui. Os pais chegam. Olhe. Um monte de brinquedo. A nossa sessão é lúdica. Então. Quem pensa. Poxa. Vai só brincar. Mas esse brincar. É um brincar. Que tem embasamento científico. Né. Então. Não caiam na besteira. De olhar sites. Que não tenham. Que não sejam confiáveis. Que não tenham as fontes. Vão atrás das fontes. Leiam artigos científicos. Os livros são importantes. Mas muitas vezes. Eles estão desatualizados. Né. Então. Quer pesquisar determinado assunto. Pesquisa. Como a comunidade científica. Está pesquisando para isso. Tá. Então. Gente. O nosso fazer. Ele deve ser. Ele deve. É obrigatório. Que sejam fazer. Com base científica. Com base científica. Que tenha evidência comprovada. Não adianta inventar. Não sei o que de terapia. Se você. Não sabe fazer o básico. Baseado. Na. Nas evidências científicas. Que a gente tem atualmente. Certo. Invista em conhecimento. Invista em livro. Procure artigo. Mais coisa de confiança. Baseadas. Na ciência. Tá certo. Certo. A Lina colocou. Precisa ter intencionalidade. Verdade. Patrícia colocou aqui. Muito importante mesmo. Ver essa questão da abordagem científica. Então. Tem abordagens. E abordagens. E é uma coisa que eu vou falar. Também. Depois. Né. Então. Bora lá. Invista em conhecimento. Botem isso na cabeça de vocês. Tudo pronto para começar. Jússi. Sala. Ok. Já escolhi. Já mobilii. Já comprei recurso. Já comprei material escolar. E agora. Socorro. Como é que eu começo. Né. Então. Primeiro. Você vai precisar atrair as pessoas. Deixa eu tomar um cafezinho. Meu café tá esfriando. A live vai ficar salva? Vai. Essa semana. Quando for sexta-feira. Sexta? Sexta-feira. A gente tira do ar para esperar o próximo. Tá certo? Tira do ar do Instagram. Mas vai ficar salva. Renata. Vai ficar salva no YouTube e no Spotify. Que o café com o psico. Depois de algum tempo. Não virou só. Não é uma. Não. Só é uma live aqui no Instagram. Mas é também um podcast. E aí você pode escutar. Lá na velocidade ponto 2. Que tinha nos falado mais. E pode fazer. E pode escutar. Fazendo outras coisas. Né. Joyce colocou. Pesquisa no Google. Porém. Google acadêmico. Sim. Por favor. Pelo amor de Deus. Pesquisem no Google acadêmico. Ah. Tem outra coisa. Tem um aplicativo. Né. Um site. Enfim. Uma rede social. Que é interessantíssima. Para a gente. Que é psicopedagoga. E que vai lá. Manda fazer. É. Resultar. Fazer. Atividades manuais. Fazer. Recursos com objetos recicláveis. É. O Pinterest. É bem interessante. Você pode colocar lá. Fazer sua pesquisa. A gente acha mais. É. Resultados. Quando a gente pesquisa. Em inglês. Mas. Pesquise lá. Que sempre acha. Tá isso aqui. Sigam. Café com Psico. No YouTube. E no Spotify. Deixe o seu like. Ative o sininho. Para a gente divulgar as informações. É. Para. Para outras pessoas. Outras psicos. Tá certo? Bora lá. Justo. Está tudo pronto. Socorro. E agora? Você vai precisar atrair clientes. Como é que vocês fazem isso? Me contem aqui nos comentários. Como é que vocês fazem os clientes? O marketing de vocês. As divulgações. Como é que vocês atraem clientes? Eu vou começar. Contando as minhas experiências. Na época que eu comecei. Não existia o Instagram. Existia o Facebook. Mas eu. Arcarca que sou. Que era. Pouco menos. É. Não. Não fazia divulgação. E por lá. Eu tinha um perfil. Pessoal. Que usava bastante. Mas. Não. Não fazia isso. Né. Enfim. Não usava para fins profissionais. Quando veio o Instagram. Passei muitos anos. Usando. De forma pessoal. Né. Uma coisa. Que na época. Me ajudou bastante. Foi. Ir nas escolas. Eu ia nas escolas. Já disse também. Em outras lives. Né. Eu ia nas escolas. Montei panfletos. Daqueles que dobram. E levava. Para deixar nas escolas. Para deixar com as coordenadoras. Com as diretoras. E. O boca a boca. Deu muito certo. Para mim. E. Há um ano. Eu estou usando o Instagram. De forma mais intencional. Mais profissional. Tem um ano já. Tem né. Tem um ano já. Que eu uso o Instagram. De forma mais profissional. Né. Aí. Teve gente que colocou aqui no Instagram. Por enquanto no Instagram. Então. O Instagram hoje. É uma ferramenta ótima. Perfeita. Mas. Antes. De você se divulgar no Instagram. Se divulgue na real life. Na vida real. Se divulgue. Diga que você é psicopedagoga. Faça que as pessoas saibam que você é psicopedagoga. Tá na fila do pão. Algum jeito. De falar que você é psicopedagoga. De contar o que você faz. Onde você atende. Né. Eu ainda tenho cartões. Cartões de visita. Deixo na minha bolsa. Também. Para colocar nos lugares. Mas. E o Instagram. É uma. Uma vitrine. Gigante. Mas. Saiba divulgar o seu trabalho. Saiba dizer o que você faz. Se as pessoas te perguntarem. O que é psicopedagogia? Você sabe responder hoje? Né. Então. Saiba o que você vai dizer. E como você vai dizer. Deixe as pessoas saber. Que você está fazendo atendimento clínico. Né. Então. Não adianta. Ser psicopedagoga. Só. No seu consultório. No seu Instagram. E na vida real. Você fica com vergonha. De divulgar o seu trabalho. Certo? Divulgue o seu trabalho. Na vida real também. Outra coisa. Né. Que use sim. O marketing digital. Ao seu favor. Mas use da forma. Correta. Certo? Use. É. De forma. Intencional. Sim. Procure. Aulas. Cursos. O Instagram. O YouTube. Está cheio. De aula. De. 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 Marketing digital. Mas tenham cuidado. Com o que vocês vão postar. Quem conhece. Quem me segue há mais tempo. E quem me conhece aqui. Sabe que eu. Não gosto. Né. Não faço. De divulgar. As minhas sessões. Assim. Mostrando o rostinho da criança. Eu mostro a mãozinha. Eu mostro. Faço um bumerangue. Da atividadezinha. Né. Eu. Eu. Mostro. Recortes. E recortes. Que a criança. Não seja. Identificada. Ah. Jus. Mas a. Psicopedagogia. Não tem um conselho. A psicopedagogia. No código de ética. Não tem. Falando. Sobre Instagram. Mas a profissional. Que você. Vai ser. A ética. Na sua prática. Você precisa ter. Ah. Jus. Não tem. Não tem conselho. A gente pode fazer o que quiser. Não é bem assim. Né. Se você faz. Se você mostra. Se você tira foto. Faz vídeo dos seus clientes. Ok. Tudo bem. Mas você. Vai saber lidar. Com questões. Que podem acontecer. Futuramente. A gente não sabe. Né. Então. Eu. Prefiro. Me resguardar. E trabalhar. Eticamente. E não divulgar. Os rostinhos. Dos meus pacientes. Pelo meu trabalho. Pela minha responsabilidade ética. Com aquela família. E com o meu paciente. Se a mãe posta. E me marca. Eu reposto. Porque ela está autorizando. Ela está dizendo. Ó. Vê aqui. Né. Outra coisa. Sou eu postar. E marcar a mãe. E marcar a família. Muitas vezes. Aquela família. Não quer nem que as pessoas saibam. Que está fazendo. O acompanhamento. Que tem a possibilidade. Do filho. Ter alguma coisa. Né. E eu não estou falando. De diagnóstico. De nada. Não. Eu estou falando. De questões. É. De trabalho mesmo. Assim. De dificuldade de aprendizagem. É uma coisa que não é tão grave. Né. Então. Saiba o que você está fazendo. Né. Letícia colocou aqui. Eu pergunto antes. Os pais se podem postar. Os pais podem mudar de ideia. Letícia. Né. Então. Falar. É uma coisa. Mas na prática é outra. E por isso. Né. Tendo em vista. Né. Tem pais que realmente não gostam de expor. Tem pais que gostam de expor. Quando é fofinho. Quando é bonitinho. Mas se eles percebem alguma vulnerabilidade na criança. Naquele momento que você mostra. Pode ser que não seja. Né. Tem casos de pais que são divorciados. Que são separados. Tem coisas que correm em sigilo de justiça. Que se a gente divulga. Já. Dá aí uma falha no engano. Né. Então. Eu prefiro. Eu. Eu. Jucimara. Hoje. Prefiro. Em 2021. Prefiro. Não mostrar. Tá. É. Daqui a pouco. Sou psicóloga. Terei que. Seguir o meu conselho. Né. O conselho que eu vou me vincular. Que é o CRP. E tem todas as questões no conselho. E eu prefiro hoje. Trabalhar do jeito que eu. Vou ter que trabalhar. Do que trabalhar de uma forma. E depois ter que me adaptar a ela. Então. Eu já estou. Me adaptando. É. Tem coisa. Ó. Tá. Você colocou aqui. Que autorização por escrito no contrato. Caso realmente você queira. Mas realmente é melhor não mostrar. Então. Se você. Quer mostrar. Mostre. Mas que você tenha uma autorização. De uma das partes. No seu contrato. Né. Você. Permite. Que eu. Veicule. A imagem do seu filho. Porque. Gente. Já aconteceu uma coisa. Com a blogueira que eu sigo. Lá. Ela é brasileira. E ela está na Alemanha. E ela. Ela estava filmando dia a dia. Coisa de estilo de vida. Assim. Né. Saudável. Enfim. Não é coisa de acadêmico não. Que as. Para. Para. Para a saúde mental da gente. A gente precisa também. Seguir pessoas que não tem nada a ver. Com a gente. É que daí. Essas pessoas. Não te dão insights. Para os nossos. Os nossos conteúdos. Se ligue. Enfim. Essa pessoa. Estava postado. Estava com um casal de amigo. E a criança. Estava do lado. Uma criança. A alemã. Loirinha. Bonitinha. Do olho azul. E fofinha. Fazendo um monte de gracinha. Do lado dela. E ela gravou. Uma história. Quinze segundos. E o pai disse. Que. Você vai ter que me pagar direitos autorais. Porque você usou. A imagem da minha filha. Para não sei quantos mil seguidores. Que você tem. E aí. Foi um bafafá danado. Ela tirou. Depois de algumas horas. E aí. Ela aprendeu a lição. E isso serviu para mim. Além de questões éticas. Para a criança. Tem todas as questões legais. Que envolvem. A veiculação de imagens. De outras pessoas. Não só das crianças. Então às vezes. A gente acha bonitinho. A gente acha fofinho. Os pais permitem. Mas e a criança? Você está respeitando a criança? Né? Eu fio. Eu gravo. Eu boto as coisinhas bonitinhas. Mas. Muitas vezes. Eu envio pelo WhatsApp. E tudo certo. Os pais veem. Ok. Beleza. Né? Então às vezes. Sai a vozinha. Mas não boto. O rosto da criança. Bora lá. Deixa eu seguir. Que eu disse que ia ser breve. Já estou passando. Bora lá. Beleza. Júli. Já. Já fiz tudo isso. Falta fazer o que agora? Falta fazer parceria. Faça parceria. Vá nas escolas. Divulgue seu trabalho. Faça parceria. Com médicos. Faça parceria. Com outros terapeutas. Porque é importante. Tá? Parceria. Que tenha o mesmo. A mesma base teórica. O mesmo pensamento que você. Né? Converse com o fono. Converse com o teó. Converse com os psicólogos. Converse com os médicos. Não tenha medo dos médicos não. Vão aos consultórios. Dos psiquiátricos. Dos neurologistas. Dos pediatras. Para conversar com eles. E dizer. Olha. Meu trabalho é assim. Né? Quando ele precisar de alguém. Ele vai lembrar de você. Que você foi lá. Né? Beleza? Bora lá. Próximo passo. Oba! Uhul! Consegui meu primeiro paciente. E agora? Uhul! Parabéns! Muito bom! Você conseguiu atrair seu cliente. Agora você vai ter que seguir os passos. Né? Paciente para avaliação. Faça acolhimento. Tem uma live só sobre acolhimento aqui. Não vou entrar em detalhes. Como é feita essa parceria. Você pode fazer a parceria. Eu faço parceria sim, né? No boca a boca mesmo. Não tem contrário não. Assim. Não sei. Eu digo o que estou fazendo. E indico o trabalho do outro profissional. Do outro terapeuta. Né? Quando preciso. Às vezes tem. Mais de um ateol. Mais de um fono que a gente indica. Porque o trabalho daquela fono. Daquela teó. É mais viável para aquela criança do que outro. Né? Então a gente precisa fazer isso. Então a parceria é mais assim mesmo. Do boca a boca. Olha. Estou trabalhando assim e tal. Eu gosto do seu trabalho. Pesquise antes o trabalho da pessoa. Como ela faz. O que ela faz. Eu gosto do seu trabalho. Eu posso indicar meus pacientes para você? Né? Pegue um contato. Não consegue ir até o lugar. Fala no direct. Pega um contato lá no whatsapp. Manda uma mensagem. Oi. Fala. Tudo bem? Acompanho você. Gosto do seu trabalho. Tem um paciente assim. Eu posso indicar você? Olha. Eu estou trabalhando em tal lugar. Tal assim. Tal. Pronto. Você não precisa exigir parceria também de ninguém. Tá gente? As pessoas vão te indicar. Se elas verem resultado. Se elas quiserem. Né? Bora lá. Então. Acolha. Entenda a demanda. Né? No telefone. Converse com a pessoa. Entenda a demanda. Faça esse primeiro acolhimento no telefone. E veja a live. Quem não viu. De acolhimento que tem aqui. Né? Prepare o ambiente para receber essa família. Né? Prepare a anamnese. De acordo com a demanda que você faça. Prepare todas as perguntas que você precisa fazer. Mas se tem uma pergunta específica. De que. Dá aquela demanda que a mãe já deu ali no WhatsApp. Olha. Meu filho está com tal dificuldade. Assim. Já prepara perguntas específicas para aquela demanda na tua anamnese. Né? Preparei a sessão. Acolhi. Preparei a anamnese. Vou fazer a anamnese. Faça anamnese com calma. Pergunte tudo o que você quiser fazer. Se você perguntar. Pergunte tudo o que você tem que fazer. E deixe as sugestões. Deixe o seu brilho. Né? Você não é o centro das atenções daquele momento. Então. Fica lá no seu cantinho. Escuta. Seja humilde. Seja afetuosa. Não precisa ser aquela pessoa que abraça. Eu te amo. Logo de início. Né? Mas acolha com a voz. Acolha com o olhar. Acolha escutando. Né? Seja afetuosa. Seja amorosa. É... E o seu momento de brilhar. Não é isso. Tá? Na anamnese. Não use a anamnese. Pra fazer o seu palco. Né? Não use o primeiro momento que você tem com a família. Pra mostrar tudo que você sabe. Tudo que você estudou. E que você é capaz de fazer. Você já atraiu o cliente. Acolha. Muitas vezes. É... Essa... Essa atitude de dizer. Olha, eu sou a melhor. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Afasta a família. Deixa a família longe de você. Enquanto pessoa. Né? Então... Acolha. Veja a live de acolhimento. E o seu momento de brilhar não é isso. Tá? Outra coisa. Depois você preparou. Fez a anamnese. Prepara a primeira sessão. Veja a idade da criança. Se essa criança tem diagnóstico. Se não tem. É... É... Avaliação. Você vai fazer uma avaliação diagnóstica dessa criança. Né? Então, prepare tudo pra primeira sessão. Na primeira sessão. Eu gosto de separar os itens por idade. E por demanda da criança. Eu tô adolescente. Né? Então... É... Deixa um livre. Mas... Tenha aquela liberdade. Aquele livre. Arbêntrio. Direcionado. Pras coisas que eu quero. Que ela faça. Mas eu deixo ela mais livre, sim. Pra ela se sentir ambientada, né? Aí a gente tem o acolhimento da criança. De fazer a criança se sentir bem conosco. Né? E enfim. A primeira sessão. Tem pedagogas. Psicopedagogas que usam, né? A hora do jogo. A entrevista lúdica exploratória. A Eoca. Mas eu... Junci Mara. Depois de nove anos caminhando. Eu não uso mais o padrão, né? Que esses recursos, esses instrumentos nos dão. Né? Eu faço, sim, uma investigação, né? Litero detetive. Ana colocou aqui. O vínculo, sim. O vínculo é muito importante. Da gente criar o vínculo nessa primeiro atendimento. Nessa primeira sessão. Então, eu uso outras coisas. A psicologia comportamental, né? As bases teóricas comportamentais. Me fizeram enxergar a psicopedagogia de outro jeito. E que eu não preciso usar alguns instrumentos. Alguns recursos e algumas provas. Então, isso aí é assunto também pra outra live. Bora lá. Preparam a sessão. Planejem a avaliação. E depois da avaliação. De como você vai fazer essa avaliação. Porque essa avaliação, ela é direcionada. A anamnese, ela orienta a nossa avaliação. Porque não dá pra testar tudo, né? Se eu tenho uma hipótese. Quando a gente faz a anamnese, a gente já termina com uma hipótese diagnóstica. Ou com um sinalzinho ali. Uma luzinha amarela. Tenho uma coisa errada aqui. Então, a luzinha amarela é que vai te seguir, te orientar para a avaliação. No meio da avaliação, eu posso mudar de ideia da minha hipótese diagnóstica? Pode. E muitas vezes deve. E aí, a gente vai replanejando. Mas antes de começar a avaliação, a gente precisa planejar, tá? Vi essa criança. Fiz a anamnese. Fiz a primeira sessão com essa criança. Criei vínculo. Tá tudo certo. Na próxima atendimento, a gente já precisa ter a avaliação planejada. certinha para ver o que a gente vai testar, o que vai testar e testar, o que a gente vai observar. Tá certo? A avaliação e intervenção vai ser outra live porque não dá. Paciente que está em acompanhamento, você pode, você deve fazer a anamnese obrigatoriamente. Ouça a demanda, estude o caso depois da anamnese. Criança tem tal, tem tal transtorno, tem tal diagnóstico, estude o diagnóstico para fazer a primeira sessão da criança, tá? Ju, se precisa avaliar para criança que já tem diagnóstico, precisa. Outra conversa. Outra coisa também. Vou correr que o tempo está passando. Patrícia colocou. Excelente você falar sobre esses instrumentos. Fico na dúvida. Depois conversa comigo no direto. Lídia colocou. Como mãe, esse vínculo é o que traz confiança. Ver o quanto o filho se sente bem, indo para a tia Júcia. Amiga da mamãe. Ah, meu Deus. Olha, Lídia, já chorei hoje, mulher. Não faça chorar tão, não. Que eu sou manteiga derrida. Esse vínculo é muito importante. Tanto para a mãe ficar segura, quanto para a criança ficar segura. A gente precisa não é ser oba-oba e não é ser deixar a criança fazer tudo, mas é você prestar atenção no perfil daquela criança, no que ela gosta de fazer. A voz embargada. Ai, meu Deus. Eu sou besta demais. Eu sou besta para chorar demais. Então, esse vínculo ali é importante. Porque a criança se sente segura com você. A criança se sente confortável em ser quem ela é aqui. E isso é importante. Isso traz uma confiança para a família e uma confiança para a gente em direcionar aquela criança, fechar aquela avaliação. Então, orientar para os próximos passos, né? Então, é importante. Outra coisa que ninguém te conta, né? Que além de planejar a avaliação, planejar a intervenção, que eu acho que todo mundo sabe que tem que planejar. Pelo amor de Deus. É o mínimo que o curso diga para nós. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não falam é que a gente não precisa fechar a avaliação. Um diagnóstico. Meu Deus, eu preciso ter um nome. Socorro. Não, gente. Não precisa. Se você está em dúvida, diga para a família que você está em dúvida. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Seja sincera com você. Se você não tem condições de dizer, não diga. É melhor você ter cautela e levantar uma hipótese diagnóstica do que você levantar uma hipótese diagnóstica errada. Aquilo vai impactar anos de uma criança. Anos de uma família. Certo? Precisa levar tempo para fazer uma investigação mais aprofundada? De passar mais tempo contigo? Seja sincera com a família. Precisa de outro profissional para embasar as suas decisões? Seja sincera com a família. Diga, não posso agora. Não consigo. Olha, acontece isso, isso e isso. Então, é interessante a gente ter segurança de saber também das nossas vulnerabilidades e dizer que não sabe. Não tenha medo. Ah, meu Deus, não consegui fechar o diagnóstico. Sou uma péssima psicopedagoga. Não consegui levantar uma hipótese diagnóstica. Não precisa, tá? Você pode ficar em dúvida. Não tem problema, tá? Mari colocou. Ju, se você trabalha com avaliação da criança, com idas a sessões, quantas vezes na semana? Depende do caso, Mari. Tem criança que precisa de... Na avaliação de duas, de três, de uma sessão semanal. Varia muito. E aí, vai depender também da tua disponibilidade de agenda. Tem uma... Não tem um jeito certo, né? Vou bater o martelo carimbei agora desse jeito. Não. Você vai ver o que é melhor pra sua prática. Mas comigo, eu tenho as minhas orientações, né? Assim, as minhas convicções do que eu preciso fazer. Mas eu sou bem flexível quanto a isso, sabe? Tem a questão financeira da família, tem a questão de locomoção dessa criança. Às vezes, é uma criança que mora sei quantos quilômetros de você, que vai pegar dois ônibus. E que você quer essa criança três vezes na semana, né? Então, a gente precisa pensar na criança, na família. Eu tenho um padrão de fazer a avaliação duas vezes na semana. Quando é a avaliação, né? As sessões duas vezes semanais. Mas eu sou muito flexível a respeito da criança, da idade da criança, da necessidade daquela criança e da família. Certo? Vamos caminhar pro final? Jussi, tu já me falou de coisa. Resuma aí o que foi que não me contaram. Tem outras coisas que não te contaram, sabe? Olha só, o que não te contaram é que você precisa ser humilde. Você não é a estrela. Você não precisa ser a estrela. A estrela, o brilho, é o seu trabalho, o seu resultado. Certo? Tenha humildade em acolher. Tenha humildade em orientar. Você não é dona do saber. Você não tem a batida do martelo final, né? Então, seja humilde, né? Outra coisa que pode ser que te contaram, mas eu vou repossar. Você vai ter que estudar e comprar recurso pra sempre, menina. E meninos. Tem meninos que me seguem também. Então, você vai ter que estudar para sempre. Cada caso é um caso. Cada criança é criança. E sabe os artigos? Sabe os livros? Sabe o investimento em conhecimento? Você vai ter que investir horas bunda no seu trabalho. Jussi, quer isso? Horas bunda. Você tá na cadeira estudar. Você vai ter que estudar. Então, quando você pensar em abrir a sua agenda, pense também em questões de vou ter que estudar, vou ter que ter tempo para fazer relatórios, vou ter que estudar aquela criança para montar o planejamento. Tenha tempo para estudar. Você vai ter que estudar para sempre. E como a gente vai ter que estudar para sempre, a gente vai ter que botar o estudo na nossa rotina. Nem adianta correr nisso, tá? Foi você que escolheu ser psicopedagoga. Bora lá, então? Separei 10 dicas para quem quer começar. Para quem tem dúvida para o início. Uma coisa. Primeira coisa. Comece. Se você não começar, você não vai conseguir seguir. Então, ninguém é perfeito e ninguém está pronto, redondinho para a prática. A gente precisa ter conhecimento, precisa ter formação, embasamento. Mas comece. Certo? Compre livros com cautela. Compre livros que você vai ler e estude. Estude por fora. Saia da caixa. Não estude só psicopedagogia. Semana passada eu dei dicas de livros de neuropsicologia, de psicologia. Leiam, 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 leiam. Estejam alternados. Por quê? Quando a gente lê outras... Não é dizendo que você vai estudar para botar na sua prática coisa de psicologia, de fonoaudiologia. Não. Pelo amor de Deus, viu, gente? Você precisa entender, conhecer. Até para orientar e para você ter arcabouço suficiente para a sua prática. Viu? Estude. Saia fora da caixa. Estude marketing. Estude criatividade. Estude mentalidade. Estude financeiro. Eu estou devendo essa parte. Não vou mentir. Eu sou péssima. Mas preciso. E tá? Se é mais financeiro assim, né? Gosta de estudar essas coisas. Investimento e tal. Ele diz e eu sigo. Ele diz o que eu preciso fazer, eu faço. E é isso. Então, estude. Saia fora da caixinha da psicopedagogia. Isso vale para a nossa prática. E para como a gente vai se mostrar aqui no Instagram também. Tá bom? Se a gente só segue psicopedagogia, se a gente só vê psicopedagogia, a gente vai fazer a mesma coisa que as outras psicopedagogas estão fazendo. Então, saiam da caixa e vão ver outras possibilidades. Beleza? Estudem. Terceira dica. Compre testes e recursos de acordo com as demandas. Justo, vou começar agora. Meu consultório de teste, de recurso. Não. Você só vai gastar dinheiro. Se você tem uma criança que você precisa avaliar X coisa. Você diz. Ai meu Deus. Qual é o instrumento? Vou comprar. Por quê? Eu tô dizendo isso. Porque às vezes você vai começar. E quando você faz. O que você vai comprar de imobília. O que você vai comprar de recurso. O que você vai comprar de material. E ainda os testes. Você desiste na hora. Porque você diz. Eu não tenho. Condição de comprar de recurso agora. Tem bateria. Tem teste. Tem instrumento. Tem inventário. Que é 500 reais. 600 reais. Mil reais. 2 mil reais. 5 mil reais. E a gente não tem. Né? Então, tem um cautela na hora de comprar os instrumentos também. Quarta. Faça parcerias e parcerias compatíveis com o que você vai fazer. Que você acredita enquanto profissional. Que conversem com a sua prática e com as suas bases teóricas. Porque não adianta você ter uma parceria. E quando você indicar para esse profissional parceiro. Você faz uma orientação e ela desfaz ele ou ela. Desfaz a orientação que você fez. Né? Então, a gente precisa ter parcerias. As parcerias compatíveis com a nossa prática e com o nosso embasamento teórico. Se divulgue da forma correta. A quinta dica. Vitrine. Isso aqui é uma vitrine. Mas se mostre você. Do jeito que você é. Não queira fazer um personagem aqui. Porque quando for na hora da prática. Vamos ver. A vida real é o que conta. Bora? Sexto. Se você é professora particular. Não se divulgue como professora particular. Você vai se divulgar como professora. Como psicopedagoga. Que é professora particular também. Certo? Mas se você quer atuar como psicopedagoga. Faz a tua agenda. E faz a tua divulgação. Enquanto psicopedagoga. Tá? Ó. Tá dizendo aqui. Estudem empreendedorismo também. Que é muito importante. Exatamente. É importante. E ele estuda por mim. Eu estudo também. Mas eu estudo um pouquinho. Tem tanta demanda. A minha faculdade é tanta leitura. É tanta coisa. E que o curso de psicologia demanda da gente. Que essas coisas estão com ele ainda. Então. Se você é professora particular. Faça a sua agenda. Limite. Olha. Estou dando dica também. De inventoria já. Limite. A sua agenda. De atendimentos. Para aula particular. Porque se você agendar. Todos os seus horários. Com aula particular. Você não vai ter horário. Para quem te procurar. Quando. Enquanto psicopedagoga. Quando te procurarem. Como professora particular. Você diz. Olha. Já estou com minha agenda. De aula particular. Cheia. Tenho agenda. Para psicopedagogia. É o seu caso. Vamos conversar sobre isso. Né. Se disponha. Tá bom. Às vezes. A gente fica com vergonha. De oferecer o trabalho da gente. Como se fosse errado. Mas não é não. Viu gente. É o nosso ganha pão. A gente precisa. Oferecer o nosso trabalho. E dizer. Será que não é o caso. Da dificuldade que teu filho está tendo agora. Que ele precisa de professor particular. Será que não é interessante. Veja com a escola. Pergunta a professora da escola. Se é interessante. A gente fazer uma avaliação psicopedagógica antes. Para saber se ele precisa. De acompanhamento psicopedagógico. Ou de reforço escolar. Vem de teu peixe menina. Deixa de ser besta. Deixa de ter vergonha. Eu já fui essa pessoa. Viu. E só não ferrei. Dantas Má colocou. Perfeita. Estou iniciando os investimentos. E te seguindo recentemente. Essa live está contribuindo muito para a vida. Ah. Que coisa boa. Karen que botou que tem vergonha. Menina. Não tem vergonha não. Vai vender teu trabalho. Porque. É o trabalho da gente. Oxente. A gente passa pela rua aí. Tão solte e dói. As barcas grandes. A Coca-Cola. A Coca-Cola. Se divulga. Imagina. Tu tem que se divulgar. A mulher. Bora lá. Sétima dica. Trata o seu consultório como uma empresa. Nós somos empreendedoras. Nós somos donas do nosso negócio. E como tal. A gente precisa tratá-lo como empresa. E mais. Entendê-lo e organizá-lo como empresa. Marketing financeiro e tudo mais. O que entra. O que sai. Como é que eu preciso fazer. Preciso ter reserva. Enfim. Traque o seu consultório como uma empresa. Tá? Espaço alfabetizado. Ela colocou. Você trabalha com os dois. Com os dois o quê? Me perdi nessa. Na conversa. Eu sou conversando. Com os dois o quê? Tô perdida. Bora lá. Com aula particular. Eu acho que é, né? Hoje. Eu não trabalho com aula particular. Mas comecei com aula particular. O meu primeiro paciente. Veio de aula particular. Era um adolescente. Que tem síndrome de Down. E que eu fazia o acompanhamento dele. Enquanto professora particular. E depois ele virou meu paciente. Né? A gente vai conscientizando a família. Da necessidade do acompanhamento psicopedagógico. Que é diferente do reforço escolar. Da aula particular. Da aula particular. Né? Eu não trabalho. Hoje. Eu não trabalho com os dois. Eu trabalho só com a psicopedagogia. A Joyce colocou aqui embaixo. É válido começar a trabalhar com os dois no início? Depende. Depende de como você pensa o seu trabalho. Né? Eu comecei. Mas eu trabalhei muito pouco com a aula particular. Porque não era viável. O valor é diferente. O investimento é diferente. E quando a gente é professora particular. E psicopedagoga. A gente fica querendo fazer o trabalho de psicopedagogia. No tempo de aula particular. No planejamento de aula particular. E às vezes não é viável. Nem para a família. Nem para a criança. Nem para você. Enquanto prestadora de serviços. Tá? Então é importante que você saiba. Que você decida. Né? Muitas psicopedagogas começam assim. Como eu. Eu decidi logo de cara. Assim. O primeiro ano não foi muito bom para mim. E aí eu deixei. Tá? E aí não me divulgava. Enquanto professora de reforço escolar. De professora particular. Né? Me divulgava enquanto. Nos divulgava. Porque eu tinha uma sócia. Enquanto psicopedagoga. Bora lá. Então. Trate seu consultório. Seu lugar. Seu espaço. Se trate como uma empresa. Tá? Financeiro e tudo mais. Se organize para isso. Tá? Você colocou aqui. A família pode confundir. E cobrar de você. E cobrar de você o trabalho. Né? Diferente. Alinha as expectativas com a família também. Importantíssimo. Se você oferece os dois. Você vai alinhar as expectativas da família. Olha. Eu trabalho com aula particular. E trabalho com psicopedagogia. A família escolheu a aula particular. Alinha as expectativas da família para a aula particular. Tá? Para a família não achar. Ah. Eu vou pagar o preço de aula particular. Mas ela é psicopedagoga. Ela já vai. Né? A psicopedagogia é o diferencial. É o seu diferencial. É o seu olhar diferente para aquela criança. Mas o serviço que você vai prestar tem que ser diferente. Aí tome cuidado quanto a isso. Tá? Na hora de prestar os dois serviços. Oitava dica. Antes da oitava dica. Eu vou ler aqui o comentário de espaço alfabetizado. Tenho espaço de alfabetização e reforço escolar. E estou me formando em psicopedagogia ano que vem. Muito bem. Então se prepare para divulgar o seu trabalho enquanto psicopedagoga depois. E decidir como é que vai ficar a sua agenda. Tá? A Adriana colocou aqui. Tem que saber separar a aula de reforço ou psicopedagogia. É verdade. A Adriana a gente tem que saber separar. Tem que saber como divulgar. Né? Os serviços diferentes. E se você pretende ser psicopedagoga clínica. Você se divulga como psicopedagoga clínica. E alinha as expectativas da família. Beleza? Vamos lá. Oitava dica. Não tem concorrência. Não crie picuinha com as outras. Psicopedagogas. Não crie rivalidade. Minha gente. Você. É concorrente com você mesma. Faça o seu melhor. Crie. Relacionamento com outras psicopedagogas. Porque as vezes a psicopedagogia está lá com a agenda lotada. Com lista de espera. E você com a lista vazia. Mas você está tão arquivalidada ali. Ah, eu não quero. Por quê? E agora? As pessoas precisam saber que eu existo. Mas as vezes se a outra psicopedagogia saber que você existe. Ela indica para você. Se ela sabe o jeito que você trabalha. Que você trabalha de uma forma ética. Que você trabalha. Que você progride os pacientes e tudo mais. Mas tem criança que a gente não tem como deixar na lista de espera. Que precisa do atendimento, né? Então a gente indica. Por exemplo. Chegou uma demanda. Que eu não atendo. Essa semana. E eu fui procurar com outra psicopedagoga da minha cidade. Se ela atendia aquela demanda. E se ela podia atender aquele paciente que chegou para mim. Então se eu não atendo a demanda. Por que que eu vou pegar o paciente? Ou então você não atendo. E deixar a pessoa ver navios que me procurou, né? Então tanto para indicar. Quanto para ser indicada, né? Eu não estou dizendo para você ser amiguinha best. De outras psicos não. De forçar uma amizade não. Mas tenha um relacionamento. Não precisa de rivalidade. A sua concorrência é com você. Você precisa dar o seu melhor para você. Não para concorrer com outra pessoa. Você precisa melhorar cada dia. Melhorar. Ontem eu fui de um jeito. Amanhã o que eu vou fazer para melhorar? Hoje eu sou isso. Amanhã eu posso ser melhor. Então concorra com você mesma. Para que quando você olhe para trás. Você diga. Nossa, como eu era, né? Agora eu estou melhor. Que bom. Então não existe. Não façam o relacionamento. Não façam a psicopedagogia da sua cidade. Um ringue. Que uma fica detonando a outra. E fica criando rivalidade besta. Tá, gente? Criem relacionamentos com as outras psicopedagogas. Da sua cidade. Quinta. Oh, quinta. Já peguei. Nona dica. Não minta. Não minta e não omita para agradar ninguém. Vou repetir. Não minta e não omita. Para agradar ninguém. Às vezes. É confortável para você. Porque vai ser uma situação delicada para a família. Ou com um determinado profissional. Mas se você mente. Ou se você omite. Quando chega lá na frente. Que a família descobre. Diz assim. Poxa. Eu poderia ter sido avisado antes. Né? Então. A família é uma família muito resistente. A determinado diagnóstico. Ai meu Deus. E agora? Não vou hipotetizar isso. Porque eu sei que nada é evolutivo. Essa família vai querer. Me trucidar. Esteja preparada. Tenha. Esteja segura. Tenha base teórica. E saiba o que você fez. Na avaliação do filho. Da filha deles. Para dizer com certeza. Eu sou daquela. Sabe que. Aqui na. Aqui na. Na minha região. Tem uma cidade que é assim. O sangue pode dar na canela. Que. Eu estou dizendo. A verdade. Né? Quando a gente mente. Ou quando a gente omite. E a gente está prejudicando a criança. E a gente está prejudicando o nosso trabalho. Né? Então. Não minta. E não omita. Para agradar. Ninguém. Faça o seu trabalho. De forma ética. De forma coerente. E está tudo certo. Décima. Décima. E última dica. Que eu falei dos livros. Né? Que os livros são mais importantes. Né? Você será mais elegante. Se você tiver a biblioteca maior do que o seu guarda-roupa. Mas. A décima dica diz que. A aparência importa. Cuide da sua aparência. De como você se veste. De como você se mostra. De como você mostra o seu ambiente. De como você veste o seu ambiente. Por que a aparência importa sim. Porque a aparência importa sim. Justo que você está dizendo. Que eu devo ir arrumada. E paraquetada. Para os meus atendimentos. Não. Eu estou dizendo que você precisa cuidar. De como você está apresentada. Será apresentada para os seus clientes. Né? Rasteirinha. Não é sandália. Não é calçado. De atendimento. Chinelo. Não é calçado. De atendimento. É de passeio. Né? Então. Justo. Eu não gosto de usar salto. Eu trabalho com criança. Eu não sei usar salto. Enfim. Coloca uma sapatilha bonitinha. Coloca um tênis arrumadinho. Né? Esteja apresentado. Porque a nossa imagem comunica. Tanto a imagem nossa. Enquanto pessoa. Enquanto profissional. E a nossa imagem. A imagem do nosso consultório. Do nosso espaço. Se está sujo. Se está bagunçado. Passa uma comunicação. Então. Aparência importa. Justo. Você está dizendo. Que eu vou ter que ter um consultório igual ao seu. Para as pessoas confiarem no meu trabalho. Não. Esteja com tudo no lugar. Com tudo ok. Esteja. Com tudo limpo. Quando uma criança sair. E deixar a bagunça. Organiza para a próxima. Limpa. Faça a vassourinha. Se deixou. Vestígios no chão. Prepare o ambiente. A aparência do seu ambiente. Importa. Bom. E. Outra coisa. Para a gente finalizar. Eu já estou atrasada. Porque eu tenho uma. Uma reunião agora. De orientação. Com a psicopedagoga. Não se compare. O Instagram. Ele é uma vitrine. Certo. Mas não compare. O seu início. Com o caminho de alguém. Não compare. O seu início. Com a pessoa. Que já está. Há nove anos. No mercado. Há dez anos. Vinte anos. Vinte anos. Dois anos. Ah Jus. Mas ela só tem dois anos. Mas ela já tem o caminho. Que você está começando agora. Você deu o start agora. Então não se compare. Tá? Outra coisa. É que. Vai ter. Altos e baixos. A gente tem uma. Não existe. Um caminho linear. Não existe. Tenho sempre. Dez pacientes. Tenho sempre. Vinte pacientes. Tenho sempre. Trinta pacientes. As pessoas desistem por. Milhões. Como é a palavra? Motivos. As pessoas. Vão embora. As pessoas. Trocam de profissional. Então esteja. Preparada para isso. De altos. E baixos. Certo? Faça uma reserva financeira. A pandemia. Veio aí. Para mostrar. Que. Não existe. Seguridade. Né? E não existe. Caminho. Linear. Sempre. Vai ter. Uma coisa. Que a gente. Vai precisar. Estudar. Estar atento. Né? E. Se. Se. Atentar. Então. Esteja. Preparada. Vai ter. É a época. Que a sua ajuda. Vai ter. Vai estar lotada. Uhul. E vai ter. É a época. Que você vai estar. Mais em. Então aproveite. Os baixos. Para subir. Para preparar. Seu caminho. Para o alto. Né? Quando a gente. Pensa. Se a gente. For. Subir. Montanhas. Não tem como. Pular de uma montanha. Para outra. A gente precisa descer. Para fazer o caminho. De subida novamente. Né? Então. É. Se preparem. Para os altos e baixos. Que a nossa profissão. Exige de nós. É. Um último. Detalhe. E que eu quero reforçar. É que conhecimento. Nunca é demais. Invistam em vocês. Invistam. Em cursos. Em supervisão. Em mentoria. Invistam. Em pós-graduações. Estudem o mercado. De vocês. Para atender melhor. O público. A cidade de vocês. Ah. Na minha cidade. Não tem psicomotricista. Será que é interessante. Para mim? Ser especialista. Em alguma coisa. É interessante. Além da psicopedagogia. Porque atrai. Aquele público. Para agir. Tá? Então. Deem o seu melhor. Estudem. Qualquer coisa. Estou disponível. No direct. Quem me procura por lá. Eu sempre. Eu sempre. Dou dicas. Enfim. Pôs para a foto. Ah. Menina. Esqueci. Chega. Cadê o print? Vamos fazer a foto. Põe. Bora lá. Internet ruim. Perdi a resposta. Vai ficar salva. Vai ficar salva. E depois. Você me pergunta de novo. Que eu pergunto. Se você não quiser assistir toda a live novamente. Tá? Deixa eu ver mais outra coisa. Ficará gravada até semana que vem. Aqui no Instagram. Depois vai para YouTube e Spotify. Quer dar recado? Da mentoria. Ah. Menina. Ontem eu falei sobre mentoria nos stories. Né? Quem tiver interessado na mentoria. Quem tiver interessado na mentoria. Vou abrir uma nova turma. Quanto vai ser? Novembro. Já decidimos. Que ontem eu fiquei na dúvida. Vai ter. Vou abrir uma nova turma para mentoria. Em novembro. E quem quiser. Quem tiver interesse. Quem tiver dúvida. Fala comigo no direct. Que a gente vai conversando sobre isso. Tá ok? De toda forma. Ativem o sininho da próxima live. E teremos uma live especial. Dia 28. Com a convidada especial. A Carla Cândido de Maceió. A gente vai falar sobre saúde mental. Sobre setembro amarelo. Saúde mental. De crianças e adolescentes com TEA. E vai ser num horário diferente. Então o café com o psico. Referente a esse tema. Será dia 28. Que horas? 19h30. Beleza? Um cheiro. Bom sábado. E vão descansar. Ai obrigada. Espaço alfabetizado. Foi maravilhosa. Obrigada. Justiça é top. Obrigada a vocês. Até chorei hoje minha gente. Oh meu Deus do céu. Vocês me matam. Deem print. Me marquem. Vou repostar todo mundo. Depois do meu atendimento agora. E. Conversem comigo no direct. Me deem feedback. Do que que eu posso melhorar. E trazer aqui pra vocês. Tá bom? Hashtag. Crescer e contribuir. E eu valorizo a psicopedagogia. Vamos mostrar pro mundo. Que a gente é importante sim. Tchau. Um cheiro. Tchau. Tchau. Tchau.